A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Liga Feminina de Combate ao Câncer realizou na tarde desta quinta-feira, 20 de outubro, mais um brechó em benefício à entidade. Nós recebemos bastante doações, graças a Deus, da população que sempre nos prestigia, nos dá força. Em todos os eventos que a gente tem, a população nos ajuda muito, porque é da população que vem o nosso dinheiro para dar os remédios, passagens e os alimentos para os pacientes. Nós agora temos uma parceria também com o Rotary que nos ajuda, estamos aguardando que vamos receber uma doação de alimentos para fazer rancho para os pacientes. Então nós temos uma variedade grande, tem roupas femininas, pouquinhas masculinas, que a gente está sempre pedindo, porque os homens não nos trazem muitas roupas. As mulheres é que trazem bastante, então até apelamos, porque agora vem o novembro azul, que os homens não deixem, não esqueçam da Liga, porque a gente aqui ajuda pacientes, tanto feminino quanto masculino, e há bastante procura de roupas e calçados no masculino, e a gente não tem quase.